Então galera, já com imagens aqui de Maceió, daqui a pouco tem o grande show do Marzo Viana, tem Léo Santana, tem Raiz, Saia Rosada, tem Ludmilla, beleza galera? Tem também a Mari Fernandes e o Marzo Viana já se encontra no local, beleza? Quem tá no palco agora é a banda Quadrilhão aí, tocando um verdadeiro arrastavel, o São João, maravilhoso. Daqui a pouco o show do Marzo Viana, beleza? Mas antes, se você não for inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo em seu Deus, nesse story, tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Aguarda daqui a pouquinho o Marzo Viana, bora pro vídeo. Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?